Agora a gente precisa progredir com a nossa história aqui e a gente precisa acessar lá o caráter superior, né cara? A caráter superior fica por aqui, ó, né? Como você pode ver, ó, a caráter superior está aqui, só que ela está fechada, né? A porta central ali, porque tem alguém impedindo a nossa saída, mesmo que a gente se transporte aqui e esteja impedindo, né? Então como a gente vai pra lá, cara? A gente precisa ir pra ponte, né? Então a gente vem pra cá, se eu não estou enganado, nós viemos pra cá... não, não é pra cá não, cara. Só deixa eu tirar um negócio aqui, cara, que é parecer uma propaganda, cara, vê se você pode, cara. Propagandinha aí de antivírus. E daí o que acontece? A gente tem que vir pra cá. É que eu fui errado mesmo. E vem pra cá, ó. Vai lá pra ponta do... Descanso, né? Que é aqui na frente que a gente enfrentou a Pieta. Aqui, ó. Sobe por aqui, ó. Rapidão. Daí bate perna até o final, ó. Você pode ver que está bem diferente aqui, ó. Está muito diferente do que estava antes. Quando a gente enfrentou a Pieta, não tinha esses montes aqui. Realmente não tinha. Não tantas lavas, né? Aqui tem um demônio, por favor. Ó. Um demônio aí que caiu, ó. E daí a gente tem que ir adiante. Aqui tem uma... Uma escola de Uber. Então a gente vai pro Umbraunas. Opa. Vamos pro Umbraunas aqui, cara. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Teve uma luta aí, ó. Só no gemido, cara. Duas escolas do Umbraunas, cara. Então tá a sua-se. O que tem pra cá? Aqui tem um item, cara. Será que eu vou morrer se eu for aqui? Cortador enferrujado, cara. Não sei pra que isso serve, mas beleza. E aqui tem outra escola de Umbraunas, aqui, ó. Fique longe. Estou avisando, hein? Ah, e o livro da linhagem de Andrés e Bibi aí, ó. Da linhagem, cara. Então a gente vai estar no caminho certo. O caminho é certo quando a gente encontra essas escolas, que são as lembranças, né? Porque teoricamente a gente tá seguindo as lembranças. A gente vai seguir aí pra cá. E aqui tem uma porta. Só vou levantar aqui uma...